Você viu dificuldade de voltar dentro do nosso meio? Ou não? Você falou que voltou muito por apoio de artistas, assim, que te ajudaram. Na verdade, ninguém acreditava, né? Não, isso não é. Não vou ser hipócrita, não. Só quem acreditava no projeto era eu e o Léo. O Léo que era empresário do Juncari Capataz e continuou com você. Continuou com a gente. O Léo, que... Eu e ele. Eu falei, cara, eu não canto por dinheiro. Se eu cantasse só por dinheiro, eu realmente ia parado. E eu sempre deixei claro pro carreiro. Falei, cara, sucesso é consequência de um trabalho. Mas você sentiu que você estava começando de novo? Não. Não. Começando do zero, não. Nunca tive isso, porque a nossa história foi muito bonita, a nossa carreira foi muito bem construída. E assim, sem pensar, não teve um planejamento. Nós éramos um time. Então, tiveram várias pessoas envolvidas. E assim, não tinha aquele que fazer. Todo mundo fazia um pouco. Então, a nossa trajetória foi bem construída. Então, a nossa marca foi muito boa. Assim, consolidada no mercado. Já deu uma grande base, né? É, e quando a gente começou, a gente não voltou do zero, não. Eu diria, assim, 50%. Quando vocês começam a cantar junto, você percebeu que estava virando uma carreira, pô, conseguir voltar pro meio da música? Demorou muito tempo? Pra você se tocar, assim? Pô, tá andando de novo. Como eu te disse, assim, cara, ninguém acreditou na gente. Se a gente tivesse tido... O que que eu senti? É, faltou um pouco de... Porque, assim, cara, pegar uma segunda voz que dá certo de novo, né, cara? É foda. É, é inviável, né? Né? Então, assim, por isso que eu falo pra você, Deus foi muito bom com a gente. Deus foi, assim, eu tenho que louvar e agradecer todos os dias como eu agradeço. É... Nós não tivemos ajuda. Tipo, assim, como que eu vou te dizer? De gente do meio. Que podia ter ajudado. Mas eu entendo, sabe, cara? Eu entendo, eu entendo a desconfiança que gerou. Quando eu comecei... Até a própria, tipo assim, cara, ninguém me acreditava muito. Então, foi um negócio meio sonhado. Eu mesmo, cara. Às vezes, a gente tinha até músicos que vinham de antes do João. Cara, os caras chegavam em mim e falavam assim, ó... Dois meses, viu? Só que aí, eu tava muito tranquilo quanto a isso. Porque, quando eu vi a qualidade do carreiro, que ele tinha, eu falei, pô, moleque, dessa idade, daqui uns dias, vai se moldar. Cara, eu tava... Te juro, eu tava muito tranquilo. Eu falei assim, como eu te disse, eu não canto por dinheiro. O dinheiro é consequência do trabalho. E quando vocês pararam, você já tinha feito uma vida boa ali, né? Cara, a gente... O nosso cachê era, naquela época, 150 pau. E era uma dupla sem muito, não tinha um monte de sócio. Não, era só três. Os três ali. Era 40, 40 e 20. Mas aí, o que eu digo assim, independente do dinheiro, quando a gente começou, eu falei, Carreiro, se a gente administrar bem isso aqui, a gente vive muito bem. Porque nós fizemos conta. Cara, você não precisa fazer um cachê de 100, 150. Aí, a gente vai ter que adequar. A gente chega um cachê aqui, menos que isso, mas a gente... Mas vocês já eram espertos na época do João Carrico Apataz, É, então a gente sempre teve essa... Agora sim, você tem que chegar, mas a gente, tanto o Carreiro, graças a Deus, tem esse lado, a gente gosta de qualidade. A gente pode chegar, a gente não chega, a gente chega hoje de um tamanho legal. A gente chega numa festa que está grande, a gente chega grande. Com cenário, com backline, com tudo nosso. Então, a gente sempre, para abrir a cortina, a gente procura mostrar o que há de melhor. O que há de melhor. Isso a gente tem, o profissionalismo. E você aprendeu, né? Isso é muito bom. Isso. E eu falei para ele, e a gente, graças a Deus, tem isso. Cara, a gente canta hoje, vivemos bem, o nosso cachê está muito legal, eu acho que a ascensão da dupla está bacana demais, o ambiente é legal.